Um corpo em estado de decomposição e sem a cabeça foi encontrado ontem no distrito de Veracruz, aqui em Porto Seguro. Populares achavam que se tratava de Matheus Silva, rapaz que teve a cabeça arrancada e arremessada no bairro Campinho no início deste mês. O corpo dele ainda não foi encontrado. De acordo com a polícia, esse corpo de Veracruz é de Raimundo Gomes de Oliveira, mais conhecido como Zé Raimundo, um dos líderes da facção criminosa MPA. A polícia agora está investigando o caso. Com imagens de Eduardo Querida, Gabriela Caldas para o Balanço Geral.